O Ministério da Saúde, na sua última reunião, todos os coordenadores estaduais de vacinação e a equipe do Ministério da Saúde mostrou, não foi só falou, mostrou para o Brasil inteiro que o Paraná é o que mais vacina, protegendo as nossas crianças e jovens contra o HPV. Você viu que a notícia é boa? Isso é uma notícia boa!